Então a gente tá começando então mais um bate-papo. Hoje é o nono? É o nono? Vamos contar? Vamos contar? Eu não lembro mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Não, é o décimo. Eu erro sempre. Então a gente tá começando o décimo. Hoje eu vou receber o René Schubert, que é psicólogo, psicanalista. Ele já deve estar entrando aí. Eu mandei a mensagem pra ele aqui, que a gente já estava online. E ele já deve estar entrando. E aí a gente vai bater um papo em relação à parte mental mesmo. O que tá acontecendo? Tudo, na verdade. Vamos bater um papo aí. Vocês podem perguntar também. Lembrando que isso daqui surgiu... Essa ideia surgiu de bater papo com amigos assim, de forma aberta. Deixa eu ver aqui. É, chamou. Eu vou chamar pra vocês que a gente vai bater esse papo aqui diretamente. Eu acho mais fácil. Ele já tá aqui, tá aguardando a entrada dele. Opa, Eric. Tudo bem? Oi, René. Tudo bem, querido? Legal estar aí no teu canal, cara. Obrigado pelo seu convite. Eu que agradeço você poder também. Eu sei que você também tá super atarefado nesse momento. E a importância dos profissionais que trabalham na área da saúde mental nesse momento. E esse espaço eu sei que é muito importante também. Muito obrigado, cara. Sim. Na verdade, são iniciativas como a tua que estão trazendo alento pras pessoas. O fato da gente se ver, se olhar. Já que não pode abraçar, já que não pode beijar. Mas exatamente ter esse visual, esse auditivo. E ver que a vida segue. Estamos aí, seguimos, nos adaptando a esse novo momento que pegou todo mundo, sem exceção, e tá causando uma grande transformação, acho que a nível mundial, né? Em todos nós. Exato. René, vou rapidamente explicar. Eu já te expliquei, eu sei. E a maioria das pessoas que estão aqui também. Mas vou explicar qual é a ideia. Essa ideia desse bate-papo fazer assim abertamente, pessoal, surgiu porque eu comecei a entrar em contato com várias pessoas, conhecidos, amigos. Perguntar como as pessoas estavam. Simplesmente, e aí? Como que você tá nesse momento? Tá tudo bem? A família tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Quer conversar? E eu percebi que as pessoas começaram a gostar. E eu falei, gente, por que eu não levar essa ideia também pras outras pessoas? E aí eu falei, vou começar isso. Isso era uma sexta-feira. Foi quando eu comecei a quarentena. E aí eu falei, bom, vamos começar. E na segunda-feira eu comecei a bater papo e tô convidando, por enquanto, amigos mesmo. Pessoas próximas, pessoas que eu tô em contato. No primeiro dia, eu fiz sozinho. No primeiro dia foi o Hiroshi. E aí, eu falando com o Hiroshi, a Silvana entrou em contato comigo, que já vai falar comigo segunda-feira. Eu falei, gente, é isso, velho. Nesse momento, pra quem não sabe, o René, eu conheci o René dentro do acampamento Franciscando, que é uma das nossas bases educacionais. Eu tenho certeza que pro René também, pra mim. Quem sabe, quem frequenta o Naradeva, eu falo, a base do meu entendimento de lidar com pessoas, eu aprendi dentro do acampamento. A minha educação pra lidar com pessoas foi lá dentro. E eu falei, por que não começar também a me comunicar de volta com essas pessoas? Porque a amizade tá lá. Aí eu fui lá, falei, pô, o René foi a primeira pessoa que eu pensei nesse momento. O Hiroshi, o primeiro ali, foi, já conversamos pra caramba, René, a Sil. E é um momento pra gente se reconectar com pessoas que a gente é amigo, mas por uma questão de tempo, simplesmente, a gente não se comunica. E o René tem um trabalho muito legal. Ser psicólogo, psicanalista, é... O que mais? É tantas coisas. É, recentemente, eu adicionei as ferramentas, a maleta de ferramentas, a constelação familiar também, né? Então, há mais ou menos 10 anos, eu tô trabalhando com as constelações familiares. A última vez que eu fui lá no acampamento, levei um pouquinho dessa experiência também, junto com o Marralila, né? Então, como você falou, né? A gente tem várias ferramentas que a gente aprendeu lá, com o Hiró, com o Kaká, com todas aquelas pessoas maravilhosas que foram nossos professores, mestres, monitores. E aí, agora, a gente tá plantando também, né? A gente tá espalhando essa semente adiante. Exatamente, exatamente. E René, a família tá bem? Vocês estão bem? Tá todo mundo em quarentena? Como que tá a vida de vocês agora também? Porque é uma outra forma que eu vi que muita gente tá se identificando com as diversas profissões que eu tô trazendo aqui. Como que você tá lidando com tudo isso? Tá trabalhando online? Como que tá nesse momento? Sim. O que aconteceu é que, logicamente, havia, no começo, uma grande confusão, né? Como que vai ser? Será que vai ser? E, nesse sentido, a gente tá até percebendo, né? Que o Brasil, ele respondeu rapidamente, né? Entrando em quarentena. Isso é uma coisa muito positiva, né? Do brasileiro, né? Ele realmente se recolheu, né? Eu prefiro usar o termo recolhimento do que isolamento, né? Ele se recolheu. E, com certeza, isso vai ajudar muito também nos resultados que a gente vai ter mais pra frente. Mas, assim que houve o recolhimento, começaram-se, então, as consultas online. Não é minha preferência, né? Eu, como psicanalista, psicoterapeuta, eu gosto de trabalhar presencialmente. Mas é uma ferramenta fantástica que a gente tem hoje, que pode ser disponibilizada, né? Nesse momento, onde para muitas pessoas ficar em casa, sozinha, com elas mesmas, é muito difícil, né? Então, esse é um ponto que tá pegando para muitas pessoas que me ligam e falam, Renê, eu tô perdido no tempo e espaço, né? Pra mim, é domingo todo dia, eu tô perdendo horários, eu não tô conseguindo dormir direito. Então, aquela grande ansiedade, aquela vontade de ir no supermercado a cada duas horas, né? Pra tentar se movimentar, tentar ver pessoas. E, nesse momento, é importante essa ancoragem, né? Seja numa meditação, seja numa respiração, numa yoga, né? A gente tem vários colegas aí que estão também fazendo yoga online, mostrando os ashanas, as posturas. E como isso ajuda a centrar, né? Porque cria uma rotina, na agenda você tem lá, ah, hoje às duas horas eu vou conversar com o Eric, né? Lá no Naradeva. Então, criar essa agenda, focar. Mesmo que sejam coisas pequenas, por exemplo, ah, eu vou fazer a saudação a sol às dez da manhã, não vou fazer às sete com o Hiroshi, eu vou fazer às dez da manhã. Mas coloca na agendinha e faça, né? Porque assim você não fica com aquela sensação de confusão, tempo espacial, que é uma das queixas muito frequentes que eu tô recebendo aqui. É das pessoas estarem perdidas. É, e eu também vou complementar em não ter medo de falar. Eu, desde que eu comecei isso daqui, eu comecei a gravar podcasts e quem tá me acompanhando, eu sempre falo, gente, isso daqui é pra ajudar na minha sanidade mental e na de vocês. A gente não pode esconder. Somos todos humanos. Eu vir aqui às duas horas da tarde, todo dia, é uma tática também de manter ali a minha rotina e saber os horários, porque também a gente se perde realmente. É exatamente isso. E... Oi, desculpa. Não, teve um meme que eu vi recentemente, né? Que o pessoal tava zoando lá, aquela bola, né? Com a máscara do Wilson, do filme Náufrago, do Tom Hanks. Mas é muito interessante esse meme aparecer, porque exatamente o filme Náufrago, ele fala dessa questão de eu estar comigo mesmo e quais são os recursos que eu vou ter pra conviver comigo. Logicamente, a gente tem aqui o recurso da internet, a gente tem Zoom, Instagram, Facebook. O Tom Hanks não tinha, né? Ele tinha uma bola de vôlei, que ele fez um rosto e conversava com ela. A gente pode até pensar, que maluco! E ao mesmo tempo, graças a isso, ele manteve a sanidade mental dele. Porque nós somos seres que precisam de uma interlocução, de uma troca, de um afeto, né? Então o fato de eu estar falando com você, você tá fazendo assim, eu tô vendo o teu rosto faz tanto tempo que a gente não se vê, não se abraça, mas assim, já traz uma alegria, porque é estar em contato com, né? Nas outras pandemias que a humanidade teve, esse recurso não existia, né? Você não podia ligar a câmera, você não podia nem telefonar, ainda não tinha essa questão da comunicação à distância. Então, podemos usar muito esse recurso hoje pra lembrar exatamente, não, a gente não tá sozinho. A gente pode se conectar. E talvez esse seja um bom momento pra eu respirar e verificar quem é essa pessoa que habita em mim. Quem sou eu neste momento? E que recursos eu tenho pra mim nesse momento? Como você falou, não ter medo de falar, mesmo que seja pra mim mesmo na frente do espelho. Sim, claro. As pessoas têm muito medo. O medo é normal e é um sentimento, a gente vai ter. Agora tá muito mais medo, porque agora as pessoas perceberam que não tem controle de absolutamente nada. Mas, na verdade, a gente nunca teve controle de absolutamente nada. A gente sempre mentiu pra nós mesmos que a gente não tem controle. E agora a gente tem que enfrentar tudo isso que tá acontecendo dentro da nossa casa sem poder fazer, entre aspas, nada. Porque a gente tá fazendo muito. Ficar dentro de casa, pra as pessoas que acham que a gente não faz muito dentro de casa, a gente tá fazendo tudo, porque esse é o remédio desse momento, pra gente conseguir controlar isso. Mudar a forma de pensar também é muito importante, né? Sim, eu li um texto de um colega psicanalista, que ele fala exatamente da questão de Freud, né? O Freud, ele passou a Primeira e a Segunda Guerra. E nesse período de guerra, as pessoas ficavam confinadas em suas casas ou, às vezes, em porões, né? E aí, esse psicanalista, ele faz exatamente esse link. O quanto o Freud, em contato com sua solidão, em contato com o inconsciente, que é invisível, ele começou a buscar exatamente a poesia, a literatura, as artes, exatamente pra fazer os textos dele, né? E pra verificar o que é essa alma humana, essas sombras humanas, esses potenciais humanos. E um dos textos muito bonitos que o Freud escreveu, foi logo após a Primeira Guerra Mundial, chama Sobre a Transitoriedade. Que é exatamente ele falando das tulipas, né? Um poeta tá junto com ele, olha as tulipas e fala, nossa, mas vai vir o inverno e vai destruir elas. E aí, o Freud fala, mas exatamente pela efemeridade, pela transitoriedade das coisas que elas são belas. Então, eu olho pra elas agora e eu sei que elas são belas, né? Então, realmente, essa fruição desse momento presente. E isso, de certa forma, o coronavírus, ele tá trazendo muito. Quer dizer, aqui e agora, eu tô comigo, né? Não tenho nada pra fazer. Então, por que que eu não faço aquilo que eu nunca fiz? Talvez escrever pra mim mesmo, fazer um diário, fazer uma linha do tempo, né? Como que eu cheguei até aqui com a idade que eu tenho? O que que eu já realizei? O que que eu não realizei? O que falta realizar? Quer dizer, realmente, talvez se dedicar a esse projeto de vida daqui pra frente. Porque, como o Atila falou, né? O biólogo na questão do coronavírus, quer dizer, o mundo que a gente vai encontrar depois do corona, né? Não vai ser o mesmo. Não. Então, a gente vai ter que inventar, a gente vai ter que recriar tudo. E, isso é uma coisa que nas constelações se fala muito. Recentemente, o Thomas Huber, lá na Áustria, ele escreveu exatamente isso. Você e eu, a gente tá aqui exatamente porque os nossos ancestrais passavam por pandemias, passavam por guerras, morreram. Mas, exatamente, os mecanismos de sobrevivência deles, a criatividade deles, fez com que a gente estivesse aqui numa live, conversando, né? Sobre o momento atual. Quer dizer, que força que eu carrego dentro de mim. E essa força eu posso levar pras outras pessoas. Que é o exemplo do Hiroshi com a gente, né? De se dedicar, né? É aquela coisa, a última vez que eu vi ele, eu nem sei quantos anos o Hiroshi ainda tem. Mas, assim, aquele físico de lutador marcial yoga continua igual, né? Perfeito. E, como isso é uma referência pra nós, né? Cuidar dessa máquina, né? Cuidar dessa máquina aqui e cuidar dessa aqui, né? Corpo, mente, coração, o todo. Exatamente. Eu tive com o Hiró, agora, deixa eu pensar, antes de entrar em quarentena, porque eu tô indo morar na Ecovila. Eu tô no meio de uma mudança, Renê, e eu parei no meio da mudança pra ficar entre aqui e lá, né? Porque agora eu tive que ficar assim até acabar, entre aspas. Claro. Pelo menos esse pico e tudo mais, aí a gente vai ter que fazer a mudança quando for permitido, claro, também. Cara, eu tô aqui parado só, eu só tava ouvindo, porque eu concordo plenamente com o que você falou mesmo. Me lembra muito essa história de reclusão do Freud fazendo uma... Gente, eu vou fazer uma analogia, mas uma coisa muito distante, mas o que acontece é que é o iogue quando ele vai pra gruta, né? E a gente tem milhares de relatos, que é a solidão que faz ali, cada um com as suas ferramentas, mas a gente vê acontecendo isso em várias partes do mundo, né? E você tem dentro das tradições nativas, principalmente norte-americanas, tem algumas outras, que é o que eles chamam de Vision Quest. Não sei se você já ouviu falar, onde a pessoa fica dias e noites, aí tem vários métodos. Também isolamento total. Eu brinquei muito com amigos meus iogues e praticantes de Ayurveda mais antigos, quando começou isso, eu falei, e aí, galera? Chegou a hora da gente colocar em prática o que a gente aprendeu há décadas, não é? Porque a ferramenta... Ou vai no amor ou vai na dor, né, meu? É, chegou. É o momento, né? Vai ter outros na vida, porque a gente usa pra várias coisas na vida, mas esse é o momento também, né? É um momento muito forte. Como a gente vai usar? Claro, cada um vai usar pra sua forma. Uns estão pra se tratar, outros estão tentando ajudar online, outros estão no fronte, tem amigos meus no fronte, trabalhando ali de diversas formas possíveis. E a gente lembra que também trabalhar no fronte não é só o médico, não é só, não. Eles são importantes. O médico, o enfermeiro, tem nutricionista, tem psicólogo, tem psicanalista, tem tudo ali. Tem, né, quem limpa, o bombeiro, o policial, a polícia, e tá todo mundo ali. É uma linha de frente muito grande também. E como que você acha, como psicólogo, psicanalista, como um cientista da mente, né, um pesquisador da mente, como que você enxerga, você falou muito sobre essa questão que o Atila falou que não vai ser o mesmo depois disso, né? Principalmente pra nós brasileiros, eu creio, porque a gente nunca passou por algo tão forte. Outros continentes, infelizmente, já passaram por guerras e coisas terríveis. E não que não vai ser diferente lá, eu entendo, mas eles, essas mudanças, eles já estão meio que, já tá meio que do DNA das grandes mudanças, etc. Como que você vê pra nós aqui no Brasil isso, assim? Você consegue mentalmente, porque a ansiedade da galera tá mil. Imagina isso daqui a algumas semanas, alguns meses, como, assim, você consegue ver alguma coisa, assim, enxergar? É, logicamente, eu não quero ser uma pessoa... Ah, não, o cara só fica vendo coisas positivas, tal. A gente sabe que vai vir uma recessão, né? Já está vindo uma recessão econômica forte. Essa recessão se impõe a uns mais do que a outros. A gente sabe que tem pessoas, assim, passando fome, pessoas que não têm dinheiro nem pro sabonete, muito menos pro álcool em gel. Então, existem várias situações já acontecendo de calamidade, né? E pessoas que precisam, realmente, de ajuda, de um reforço. A questão é, como nós saímos disso? E aí eu olho um pouco para o brasileiro, né? E eu tenho um colega, o doutor Jorge Forbes, que ele sempre falava que ele era muito otimista, né? Em relação ao futuro. E se a gente olha pro brasileiro, né? Pro povo do samba, né? Pro povo do humor, né? O povo da ginga, né? O brasileiro sabe dançar, o brasileiro sabe criar, né? Agora é a hora do jeitinho brasileiro. Não do jeitinho brasileiro de sacanagem, mas da criatividade, né? Da alegria, do calor, né? Que é essa coisa que quando o europeu vem pra cá, ele fala Nossa, mas os brasileiros são tão calorosos, são tão animados, são tão alegres. Tem muito alemão que veio pra cá, não volta mais, porque ele fica apaixonado por isso. Esse é o momento da gente usar esse recurso, né? Esse recurso que faz com que a gente receba tão bem gente de fora, a gente realmente espalhar isso aqui dentro. E sim, a gente sabe que vão ter empregos que vão quebrar, empresas que vão quebrar. E a questão é, como que a gente vai se reinventar? E eu acredito que o brasileiro, sim, até pela grande carga de sofrimento, né? Que ele já passou pelo histórico dele, ele vai conseguir se reinventar, sim. Eu tenho essa visão, de repente podem falar Ah, mas você tá sendo otimista demais, você tá sendo positivo demais. Mas eu vejo isso. Eu lido com a dor, eu lido com o sofrimento no consultório. E é incrível como nesses momentos de crise, as pessoas se transformam. E isso agora pode ser também um grande momento de transformação, a nível mundial. Talvez a Mãe Terra, Gaia, esteja operando uma grande transformação. E se nós não nos transformarmos... Ou seja, aquele ditado, né? Você pode até estar no caminho certo, mas se você deitar nele, você vai ser atropelado, né? Então, a questão é essa. Eu não posso parar agora. Eu preciso me movimentar. E uma das questões que um colega meu da Alemanha até falou, se eu parar e falar Ah, mas eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa carente de recursos, eu não tenho nada. Você tem a vida. E peça ajuda aos seus amigos, aos seus familiares. Quer dizer, crie, co-crie. Essa é uma habilidade que o brasileiro tem muito. Ele é muito criativo. E se ele pode contar com o outro, com um amigo, com um colega, com um vizinho, ele consegue co-criar. Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma co-criação. É um espaço que você está oferecendo para o seu público, para o meu público. E assim, talvez daqui pessoas vão sair e vão fazer as suas lives também nos seus espaços, talvez com familiares, talvez com os amigos. A questão é essa. E assim a gente vai criando novas tendências, sim, novas possibilidades, sim. Porque a gente já sabia que 2020 estava vindo muito forte a questão da robótica, da modernização. Quer dizer, empregos estão deixando de existir. Ou seja, ou a gente transforma e muda, ou a gente vai ficar parado e vai falar Putz, eu não tenho nada. É do nada que a gente cria. Então, voltando à tua metáfora da caverna. E a gente tem isso em Francisco de Assis também. A gente tem Buda. A gente tem Jesus. Aqueles que procuraram esse momento criativo através de um isolamento, de uma dor. E talvez esse seja o momento. Quer dizer, no que eu não sou bom? Mas também, no que eu sou bom? O que eu consigo? Será que eu sou bom de ouvir? Será que eu sou bom de falar? Será que eu sou bom de desenhar? Eu vi que um colega meu escreveu aí, o Arthur Pinheiro. Eu sou bom de quebra-cabeças? Pô, vamos fazer então o quebra-cabeças? De repente, eu até estou em recolhimento com a minha família. Então, pô, desenterra aqueles jogos velhos que estavam guardados numa gaveta. O banco imobiliário, o OR, Ludo, xadrez, dama e cria, co-cria. Isso vai te dando força para o momento onde a gente vai abrir a porta e vai sair novamente. E a gente vai ter que reconstruir todo mundo junto. Não adianta eu chegar e falar, não, eu estou feito, eu não preciso de ajuda, eu vou fazer sozinho, não preciso de ninguém. Isso é uma questão que se impõe para todo mundo. Lógico, eu sei que existem pessoas que estão em situação muito difícil, muito mais difícil do que você e eu. E a gente vai ter que disponibilizar, a gente vai ter que estar, de alguma forma, auxiliando essas pessoas. Porque, como comunidade, nós somos o Brasil. Então, a gente sabe, existe sim uma pirâmide, existem desigualdades. Mas, assim, nós construímos isso. Se a gente agoga, separar e falar, não, porque eu faço, você não faz e tal, a gente não vai conseguir. Exato. Eu sempre lembro, assim, está sendo ótimo os bate-papos, porque todo mundo tem uma linguagem muito próxima. Mas é como se fosse cada caminho diferente com linguagens muito parecidas. Eu sempre lembro também, quando a gente lembrar de muitas pessoas que estão em necessidades nesse momento, que não tem tantos privilégios como nós, a gente lembra também dos animais de rua, que é um momento também que vai ser bem difícil para eles, sabe? São seres vivos, estão todo mundo em volta de nós. Então, eu estou vendo algumas campanhas começarem a aumentar e isso é importante a gente lembrar também. A gente não pode esquecer dos animais de rua, porque também pode começar a ter uma proliferação entre eles maior. Como que vai fazer isso, porque tem menos pessoas andando na rua, vamos começar a morrer de fome, vai ter dificuldades. Então, é importante também a gente... Também tem os outros grupos de seres vivos que a gente tem, mas a gente tem que lembrar. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para mim e para o Renê. Aqui a gente está batendo papo mesmo. Deixa eu ver o horário, que eu tenho que ver o horário, porque senão o Instagram derruba, né? Então, eu preciso arrumar uma forma de colocar o relógio perto do meu telefone, porque eu fico olhando para o computador, porque eu não tenho relógio, mas é só o relógio que eu uso do próprio celular. Celular é o visto do celular. Eu acho que é legal você falar, até, Eric, essa tua experiência de ir para a Ecovila, que é exatamente viver em comunidade, que é exatamente você cocriar. É fantástico! Eu não sabia que você estava fazendo essa mudança. A gente está, desde dezembro, praticamente, fazendo aqueles trâmites normais de mudança, documentação e tal, e a gente estava mudando agora, no mês de março, definitivo, e pegou a gente bem no meio da mudança isso, e a gente teve que parar. E a nossa ideia é justamente essa. O Instituto cresceu para caramba, está lindo, maravilhoso, funcionando maravilhosamente bem, os alunos maravilhosos, professores maravilhosos, a Silvana chegou, é o respeito. A Mamas do Acampamento chegou. E aí, cara, a nossa ideia é justamente essa. A gente viu que a equipe é muito importante, o trabalhar em conjunto é muito importante, o trabalho que foi feito lá por todos dentro da Ecovila é divino, a ideia veio do Hiroshi e da Sandra, mas hoje tem uma galera maravilhosa lá, com diversas pessoas trabalhando de diversas formas diferentes lá dentro, e não só dentro da Ecovila, hoje a rede é muito grande, Piracai é uma cidade fantástica, para quem não conhece, tem outros trabalhos lá muito legais, por amigos em comum que estão morando na região, alunos nossos do Naradeva, que já estavam morando em Piracai, é muito doido, a gente tem aluna do Naradeva já morando em Piracai, antes de nós. Piracai não, que eu digo, dentro da Ecovila, e tem um aluno também em Piracai. E aí a gente resolveu fazer um trabalho diferente, desenvolver o Ayurveda na região, lá dentro da Ecovila, dentro do possível também, a nossa casa vai vir, a gente vai transformar uma casa, você está convidado também, porque ela é transformada em uma casa-estúdio, a galera vai passar um tempo com a gente, gravando, porque eu acabei montando um estúdio de casa, para dar aulas ao vivo, online, e eu quero hoje compartilhar isso com amigos e pessoas próximas, que eu sei que tem muito potencial. E veio bem acalhar essa parte online, ao mesmo tempo. E é muito doido isso acontecer, o universo ao mesmo tempo mostrando isso, porque gravar online, ensinar o pessoal a fazer roteiro, a construir um curso, começo, meio e fim, não é tão fácil, e gravar podcast, e estar com o Hiroshi lá também, sabe? Chamar você, vamos construir uma coisa com o Hiroshi, com o outro, fazer esses collabs acontecerem de forma orgânica, que é uma das ideias da Ecovila, e eu vou estar tentando levar uma outra forma de colaboração. Como eu sou expert nessa parte, é o que eu estou oferecendo para aquele trabalho fluir de uma outra forma também, sabe? É uma outra fonte de renda, sabe? Que entra no formato online, que tem gente maravilhosa naquela região. E também trazer gente para agregar a nós e outros ali. Ecovila é tudo de bom lá. Agora eu não sei se isso eu vou conseguir fazer nessa nova realidade que vai ser. Eu espero que eu consiga. E se eu não conseguir, alguma outra coisa vai acontecer e vamos embora. É, na verdade, você está exatamente no caminho da cocriação, do criativo e também do efêmero, porque é do nada que você está criando e a gente sabe que leva um tempo para isso circular, vão ter dificuldades, vão ter N dores de cabeça, mas faz parte do processo de transformação, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu ver quem mais está aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Sil entrou aí. Ah, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na minha vida. Tenho me questionado sobre como eu vou colocar em prática na minha rotina essas mudanças. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. eu acho que ainda é muito cedo a gente até pensar numa possibilidade. Infelizmente, a gente sabe que a gente ainda vai passar pelo pico maior, a gente tem que ser realista. É triste falar isso, mas é realístico. E a gente vai ter uma certeza maior depois desse pico. Essa insegurança a gente vai estar passando. A gente vai ter que ser segurado o máximo que a gente conseguir nessa insegurança, porque é isso mesmo. Está acima da maioria da nossa alçada, né? O que você acha? Sim, sim. Muitas coisas, o Freud falava muito isso, muitas interpretações são a posteriori. Quer dizer, elas vêm com o tempo. Então, a gente tem que se preparar, sim, para as dificuldades, para os acertos e para os erros. E exatamente assim, alquimicamente, a gente vai se adaptando, a gente vai se flexibilizando. Na verdade, a gente vai se transformando nesse novo. Sim, como o Eric falou, medo vai vir. A gente fala dos quatro emoções básicas, medo, raiva, alegria e tristeza. E aí, a gente vai administrando, lembrando que nessa questão da transitoriedade, tudo passa. O ruim, o bom, e assim, eles vão se concatenando. Mas, a posteriori, eu consigo olhar e ver exatamente o que funcionou, o que que fez sentido, o que que me ajudou. E isso vai ser uma fórmula, isso vão ser os meus ingredientes. Quer dizer, vai ser a minha receita de bolo muito pessoal. Isso funcionou para o René. O Eric vai ter um livrinho dele, e isso funcionou para o Eric. E, logicamente, é um livrinho que ele segue sendo feito. Ele nunca termina. Quando ele termina, a nossa missão terminou aqui, a gente não está mais aqui. E aí, os próximos seguem com os seus livrinhos. Mas, é isso. Enquanto eu estou aqui, eu estou escrevendo, e a posteriori, eu vou vendo o que, para mim, na minha vida, fez sentido, teve resultado, teve consequências, quais foram. Então, como você falou, ainda é cedo. Tem certas coisas que a gente sabe que, ok, isso vai acontecer, isso vai acontecer, que eu tenho que me preparar, que não. A gente sabe hoje a importância de lavar as mãos, de colocar a proteção, a máscara, quando for sair. Uma das perguntas também aqui, como que a gente acha que vai ser as relações? É isso, gente. A gente vai ter que se adaptar às relações, não só físicas, entre pessoas, mas em outras relações também. Por um tempo. Se vai existir uma cura ou não. Isso é tudo uma questão de esperar. E aí, a gente vai ter que se adaptar. O Atila, eu sempre esqueço o nome dele, é que, como o Renê citou, eu também vi, para quem não viu, recomendo muitíssimo vocês assistirem. É o Roda Viva da Cultura. Foi segunda, né? Foi. Foi segunda-feira. Segunda-feira. Assistam. Se não me engano, já está no YouTube, está rolando em todo lugar. Já, já está online. Já está online. E ele deu um exemplo que é muito importante a gente lembrar, porque a gente passou por pequenos surtos em várias regiões e a gente já passou por pandemias, que teve questões ali que foram reajustadas e a gente continuou vivendo adaptado. Muita gente veio depois disso e já nasceu dentro das adaptações e nem sabe como era. A gente passou na década de 80, teve o surto do HIV, que ninguém sabia exatamente o que era, teve uns olhos fechados exatamente muito parecendo com o que está acontecendo hoje com as autoridades, para quem não sabe. Uma demora muito grande de autoridades, porque eram cegos e surdos de um modo figurativo, para quem não entendeu, do que acontecia. E poderiam ter sido, antes, sido avisados do que estava acontecendo. Então, foi um problema. Foi restaurado, foi entendido o que era naquela situação, o que era realmente o problema e foi desconstruído. Infelizmente, ainda existem muitos problemas em relação a isso. Mas eu estou falando de uma coisa próxima que aconteceu e muita gente não lembra, que foi na década de 80. Então, tem o pós. Acontece um problema. Tudo como o René falou, tudo que é bom e ruim sempre passa. A gente sempre vai ficar as recordações. Mas o que a gente vai aprender com isso, sempre que eu estou colocando aqui a toda hora. E aí, gente? O que a gente vai aprender com isso? Porque senão, vai ficar só um dia após o outro. O que a gente está aprendendo com isso? a ter mais responsabilidade, a ter uma boa asepsia, uma melhor asepsia do que tinha antes, a entender que o mundo, a gente, o mundo está doente, de certa forma, a parte global está doente. Então, o que a gente pode fazer com tudo isso? E a minha ideia de trazer o René e outras pessoas é essa. É a gente conversar sobre isso. Ainda mais eu e o René, como a Sil colocou, está um papo franciscando. É isso? Esse é um papo franciscando mesmo. Sim, inclusive, teve uma pergunta que uma pessoa fez aí, Eric, que é bem interessante. Eu lembro que, muitas vezes, o Hiroshi, a gente estava muito agitado, a criançada agitada, ele pegava o violão, começava a tocar e falava, vamos andar, vamos caminhar. Ou seja, música, movimento, às vezes, ele incentivava, sim, a gente jogar um xadrez, às vezes, ele incentivava a gente a ler um livro. Quer dizer, usar essa introspecção, esse movimento de introspecção, ativamente, conscientemente. E se, de repente, isso está sendo muito difícil para mim, muito triste para mim, lembrar que eu não estou sozinho nisso. É difícil para todos e existem possibilidades de eu conversar com pessoas via computador, via telefone e tal, mas também existem outros recursos como, por exemplo, livros, pintura, desenho, jogos, exatamente para que eu não me sinta tão só e deixado. Eu não posso me deixar. Essa que é a questão. Não se deixem. Fiquem com vocês, abraçem vocês, acariciem vocês, estejam em contato com o corpo de vocês, façam uma ioga, façam uma saudação do sol, meditem, respirem, tirem prazer disso. Quer dizer, para muitas pessoas, talvez isso seja novo. Que bom! Então, deixa esse novo entrar. Exato. Abra as portas para ele, porque ele vai te trazer recurso, ele vai te trazer coisas positivas. É, não, e quando eu comecei a estudar Ayurveda, Renê, eu vou contar uma coisa para vocês, que muitos alunos que vão estar me vendo aí já me ouviram falar uma vez ou outra e outros vão falar uau, como assim? Quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu já ia para o acampamento há alguns anos. E dentro do Ayurveda, uma das coisas para a gente nos conectarmos é o que a gente chama de rotina diária ou auto-rotina. E uma das técnicas é auto-massagem, olha só isso, raspar língua, fazer aquilo que a gente aprendeu desde pequeno no acampamento, né? Quando eu cheguei no Ayurveda, comecei a ler isso, eu falei, gente, como assim? Eu conheço isso daqui, não que o Hiró, e porque isso, não que o Hiró tenha pego de um ou de outro e também possa ter pego, isso é normal, não tem problema nenhum. A questão é que, como os conhecimentos, né, de você manter uma rotina saudável é milenar e está em todas as culturas, desde a japonesa, a indiana, a europeia, a africana, eu estou falando aí de continentes, é claro, como um todo. E dentro do Ayurveda, a gente recomenda muito isso, né? Se conecte através da auto-massagem, da meditação, o yoga, tomar sol, né? Tomar sol diariamente, abrir um livro, um livro bacana tomando sol. Quantas pessoas não faziam isso há anos e hoje tem a possibilidade de voltar a fazer? Então, é tentar também encontrar novas coisas que você não fazia antes. Cantar. Todo dia eu estou entrando antes da live, René, cinco minutinhos, dez minutos antes e ponho música brasileira e fico cantando. Porque as pessoas pararam de cantar, gente. Pararam. As pessoas não ouvem mais música. Mas música boa, né? Não que tenha música ruim. Eu também não entendo que tenha música ruim. Tem música que cada um goste. A música boa é o que você gosta. Então, ouça o que é bom para você. Cante. Dance. As pessoas voltaram a fazer isso. Voltaram aqui no meu bairro. As pessoas colocam música na janela, sabe? Alta. Quanto tempo a gente não viu isso? Bombeiros no Brasil, policiais tocando instrumentos na rua. A gente voltou a ter contato com a polícia e com os bombeiros, gente. Quantos de vocês já foram no bombeiro mais próximo da casa de vocês, conheceu o corpo de bombeiros que numa eventualidade, pelo amor de Deus, isso que nunca aconteça com ninguém, eles que vão te salvar, de certa forma. A gente não conhece. A gente está vendo eles passarem na rua com mais... a mais habitual. Então, o mudar é também começar a rever coisas que a gente não fazia há muito tempo. O mudar também é voltar, ir para frente, para trás, porque não tem uma linha. Tem várias possibilidades acontecendo na nossa vida a todo momento. Sim, sim. Valorizar esses sinais, como o Hiroshi fala. Os sinais que a vida traz. Exatamente. Deixa eu ver aqui que você tem mais alguma pergunta legal aqui. Tem tanta pergunta, cara. Mente humana é assim, fala de mente, o pessoal falando 15 minutos de som, de sol todo dia, é isso mesmo, 10 a 15 minutos. Tentar nos horários, sempre naquele não horário de pico, entre 10 e 2 horas da tarde, por favor, gente. 10, 10 e meia, né? 2, 2 e meia, porque não é um horário legal. Então, tente ou bem de manhãzinha ou no final do dia. Eu gosto de qualquer um dos horários, é o melhor. Nada de ficar fazendo maluquice, de ficar passando coisa no corpo para tomar sol. É só sol, gente. É só sol. Fica passando óleo, óleo diesel, sei lá o que o pessoal passa hoje em dia para tomar sol. Coca-Cola! O sol é por causa da vitamina, sabe? Ele regenera, ele te dá vida, ele te dá prana. Isso é bastante importante, né? Olha, o Robson falando uma coisa que eu não sei se eu choro, porque é triste ouvir isso. Não tem corpo de bombeiro na minha cidade. Às vezes a gente ouve isso assim, a gente está falando de bombeiro, eu já ouvi essa semana a gente falando, é, na minha cidade não tem nem posto de saúde, como eu vou fazer com o coronavírus? Então, isso é uma realidade que o René está falando também, que a gente tem que lembrar, que existe no nosso país. E aí a gente não pode esquecer. E tem certas coisas que sim, que o coronavírus está demonstrando, que essa crise, essa pandemia está demonstrando, que no futuro vão ser pontos que precisam ser reparados, como por exemplo esse. Quer dizer, poderia ter um posto de bombeiros aqui, poderia ter um posto de saúde, numa situação dessas, ficamos desassistidos. e, querendo ou não, todas as cidades, elas também contribuem com impostos, quer dizer, isso é o básico. Você ter a presença de um bombeiro, você ter a presença de um posto de saúde, quer dizer, de certa forma, todos nós contribuímos financeiramente. E isso é, como cidadão, nós podemos fazer esse pedido aos nossos representantes políticos. Gostaria que tivesse isso para não ficar tão desassistido na próxima situação de crise que houver. Porque essa não vai ser a última. Virão outras. E, Renê, como você como profissional da área de saúde mental, dentro do Yoga Dorveda, a gente usa muito a palavra identificação com as coisas externas. Eu não sei se você usaria a mesma palavra, mas, nesse momento, o que você poderia falar para o pessoal em relação a essa identificação que vai acontecer de muitas pessoas em casa, com várias possibilidades, vendo isso acontecer nas ruas, vendo, sabe, muitas vezes a gente, muitas pessoas vão estar de mãos atadas. Essa identificação, como lidar com essa emoção de você ver e, muitas vezes, não poder fazer mesmo. É porque eu sei que vai ter N situações. É uma coisa muito comum. Os jornais aparecendo aquelas desgraças, o número de mortes aumentando a cada dia, como a gente está vendo. a doença chegando perto das pessoas, de certa forma, o vizinho. E essa identificação vai aumentar. Difícil, né? Sim. Lógico. A gente sabe que o nosso cérebro reage aos estímulos. E, se a gente se focar em notícias muito negativas, naturalmente, a nossa identidade começa a ficar negativa. A gente começa a ficar com sentimentos, emoções mais depressoras. Raiva, medo, desgosto, desesperança, né? Então, eu tenho orientado, logicamente, isso é só uma orientação. Cada um deve fazer da forma como achar melhor, né? Mas eu tenho orientado as pessoas a selecionarem melhor as mídias que escutam, né? Então, por exemplo, eu costumo olhar quase todos os dias o jornal da USP, né? São acadêmicos, são pessoas que estão, como você falou, na linha de frente, estudando. Então, eu tento selecionar o material de lá. Porque se eu ficar ouvindo várias mídias ao mesmo tempo, e, como o Eric falou, morte, desespero, desesperança, de repente, eu vou começar a reproduzir isso e eu vou, de repente, para as pessoas que são mais frágeis dentro da minha casa, de repente, uma avó, de repente uma mãe já idosa, eu vou deixá-la ainda pior, né? Porque eu vou falar, não tem jeito, o mundo vai acabar, tá, tá, tá. E, realmente, esse não é um recurso positivo para quem está fechado dentro, de repente, de um apartamento de 30 metros quadrados com 3, 4 pessoas, né? Porque vai ficar todo mundo desesperado e não vai ajudar em nada. Então, eu também não estou falando para vocês não enxergarem o que está acontecendo. não, a gente reconhece o que está acontecendo, é uma pandemia e são necessários cuidados. Só que, assim, selecione as notícias, as mídias, para que elas não sejam excessivamente pesadas, né? Isso foi uma coisa que o Pondé falou, né? Que, assim, a gente tem a epidemia do corona e a gente tem a epidemia do pânico, né? E ele meio que deu uma puxada de orelha lá na repórter, ele falou, pô, mas tem coisas acontecendo também, teve tantos casos que se recuperaram aí, né, do corona. Teve tantos casos que já estão fazendo soro, quer dizer, isso também precisa ser dito. Porque se você só ficar na contagem de corpos e falando, ah, dessa vez aconteceu aqui e tal, o pessoal fala, meu Deus do céu, o corona vai bater na minha porta e vai me levar, né? Porque fica aquela opressão. E a questão é, existe um sistema muito mais amplo aí. Existem outras notícias, né? E, novamente, os nossos pesquisadores estão realmente fazendo milagre, né? Com pouco de recurso que tem, pesquisando a Mayana Zatz do projeto Genoma, ela posta todo dia no Twitter o que eles estão percebendo, as evoluções dos meios acadêmicos, principalmente a USP. Eu falo da USP porque eu sou de São Paulo, então eu acabo acompanhando mais essa linha. Mas a gente tem N faculdades da Unesp e tal que estão fazendo pesquisa. Sim. E é importante acompanhar isso também. Quer dizer, existem evoluções acontecendo. Não existe só coisa pesada. Quer dizer, sim, saiba direcionar para onde você quer olhar. Porque se você olhar apenas, aquela frase do Nietzsche, se eu olhar muito tempo para o abismo, ele acaba me olhando de volta, né? É perigoso. É, e é uma coisa que a gente tem que lembrar que o que o René está falando das redes sociais, claro, desde que surgiu redes sociais, esses meios de mídia mais rápida, tem muita gente falando o contrário. Mas de uns dois anos para cá, tem as pessoas falando que eu gostei muito, que é, nós usamos as mídias sociais de forma errada. E depois que eu comecei a tentar a ler as mídias sociais, porque a gente não lê, a gente entra nelas e não lê como elas são usadas, realmente elas mudam muito. Hoje eu brinco com o pessoal, eu falo, gente, vocês sabiam que não tem problema nenhum você não seguir uma outra pessoa. Hoje virou uma obrigação você seguir as pessoas, tem como silenciar, tem como colocar pessoas, não quero receber a mensagem delas, só quero receber inbox, só quero... Tem de tudo e não tem problema nenhum, porque as pessoas enxergaram a rede social hoje como uma obrigação de você ter com outras pessoas. Se fosse assim, antigamente, aí de alguém que não me mandasse uma carta, isso nunca aconteceu, porque era totalmente normal de vez em quando só você mandar uma carta. Então, a gente nunca teve obrigatoriedade e depois de um tempo a gente começou a criar isso e isso faz a nossa mente ficar uma loucura. Selecionar as redes sociais, deixar de seguir um, seguir outros, seguir o que você quer. Eu mesmo brinco que eu fiz assim, cada rede social minha eu fiz por uma função e eu sei que cada função tem uma, uma só tem jornal, a outra lá tem o pessoal que eu sigo pelo movimento que eu estou naquele momento ali de estudo, outros eu sigo mais pessoas, silenciei a maioria e eu vou mudando, porque as nossas mentes vão mudando. Nesse momento, eu silenciei um monte de coisa porque eu falei, chega, não dá, eu vou seguir só ali quem eu confio de informação, porque senão vira o caos, a sua mente dá um reboliço total e tome muito cuidado com isso mesmo, muito, muito cuidado. Televisão, então, eu acho que a gente, criados em acampamento, eu acho que televisão para a gente, de vez em quando eu estou dando aula, René, alguém usa uma coisa de, ah, no programa tal, eu falei, olha, faz referência de série e seriado que eu posso te responder. Agora, televisão aberta, eu não sei nem o que a pessoa está falando. E não é sacanagem, não, porque, tipo, depois de um tempo, ela não se faz mais por uso mesmo, né? Sim. É, você está falando uma coisa fundamental que são os filtros, né, Eric? É. Hoje em dia, na contemporaneidade, é muito importante eu saber usar conscientemente os filtros, fronteiras, limites, porque senão eu abro e aí acontece aquela coisa que o Zygmunt Bauman falava da modernidade líquida, né? líquida, eu vou ser naufragado, eu vou ser inundado por informações e eu não tenho como administrar tudo isso. Então, sim, saiba selecionar e vão ter coisas que você vai deixar de fora e aí você vai falar para as pessoas, olha, isso aqui, infelizmente, eu não estou acompanhando, né? E tudo bem, né? Você não precisa saber tudo, graças a Deus. Exatamente. No Yoga, a gente brinca que quando você entra em Samadhi, é como se você estivesse abrindo um portal e entrando milhões e milhões de informações em um milionésimo segundo, sei lá se existe essa palavra, não sei se eu inventei também, mas dá para entender a ideia. Aí, normalmente, quando eu perguntava isso para o meu mestre, aí, como é fácil, eu queria entrar em Samadhi e ele respondia, para quê? Aí a pessoa, não, porque eu quero ele. A sua mente não comporta aquilo. É quase a mesma coisa que as pessoas estão querendo hoje. As pessoas querem enfiar o dedo na internet e de repente puxar milhões de informações em segundos, a nossa mente não suporta. Sabe? Não dá. Por isso que existe o Yoga. O Yoga é preparar o seu corpo e a sua mente para que o momento que você alcançar aquele estado de êxtase, você esteja preparado para aquilo, senão você endóida também. Né? Literalmente, falando aí, a gente vê no Yoga dessa forma. É, e aquela coisa, né? O conhecimento, ele, como informação, ele é uma coisa e como vivência, ele é outra. Quer dizer, a apropriação, a sabedoria, ela vem da experiência. Ela não vem pela quantidade de informações. A quantidade de informações me torna uma pessoa inteligente, não necessariamente sábia. Né? que no computador aqui, eu não vou fazer download de informações e eu realmente não aguentaria. Provavelmente, ia vir um monte de vírus junto. É um monte de trojã junto. Exatamente. Então, nesse momento, eu não quero vírus. Também não dá nada. De nenhum tipo. Renê, a gente tem quatro minutos. Primeiro, para deixar para você finalizar, queria te agradecer muito, 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 muito mesmo. Foi ótimo esse bate-papo. Já te convido para voltar. A gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui. Eu estou convidando as pessoas. Vai acabando, eu vou começar a convidar de novo. Porque essa ideia não pode, sabe, não pode parar. Faça com seus amigos também. Leve você que está me ouvindo. Faça com seus colegas também. Se você não tem uma rede social grande, só liga, gente. Sabe? Manda uma mensagem. É muito importante esse momento. Lembrando, gente, a gente está aqui todos os dias, às 14 horas, cada dia com convidados, novo, com uma pessoa nova. Amanhã a gente está com a Tayane falando sobre nutrição, alimentação, aí o VEDA, que também é importante para você que está em casa agora. A Tayane, semana passada, fez todos os dias, cozinhou com a galera, a galera viu ela fazendo alimento. E é isso, gente. Obrigado, Renê, com você aí para finalizar. Muito obrigado. Eu vi um monte de gente, um monte de gente que fez pergunta, desculpa se a gente não pôde responder a todas. e agradeço a presença de todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Agradecer também ao Eric e falar que muitos dos seus alunos, Eric, já apareceram lá nos workshops. Então, a gente trocou figurinha. Agradeço o teu espaço e esse convite. E, com certeza, eu volto. É um prazer. Obrigado. Obrigado de coração. E, gente, eu sempre termino a live com a mesma pergunta para vocês fazer uma reflexão em casa. E aí? O que a gente vai aprender com tudo isso? Um grande abraço para vocês. Amanhã, às 14 horas, a gente está de volta. Um grande abraço. Obrigado, Renê. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.